Fala pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui é Cassio do canal Cassio Hidropônicos. Pessoal, olha só, a gente está aqui hoje, vamos embalar algumas alfaces e eu vou dar para vocês uma dica bacana. Para quem quer economizar assim como nós, o dinheiro está curto, então a gente tem a ideia de fazer essa forma para economizar, para não precisar comprar o saquinho hidropônico por enquanto. Mas vocês sabem que é muito caro, né? A gente, olhando por esse mercado livre, a gente consegue mil saquinhos, por exemplo, por R$150,00 e acaba que aperta bastante. A bomba acabou de ligar. Então, qual é a dica? A gente tem aqui aquelas bobinas, sabe o que é as bobinas do Sacron? Ela já tem, o fundo dela é cônico, certo? Olha só, é no formato do saquinho hidropônico mesmo. Mas ela é bem grande. E o que nós fizemos? A gente teve a ideia de pegar essa bobina e cortar ela, tirou um pedacinho. E olha só como ficou bacana. Além dela ser transparente, olha, fica igualzinho o saquinho hidropônico mesmo. E como que a gente faz? Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente já colheu algumas alfaces aqui. A gente já colheu, acho que umas 80, por aí. E essa aqui é da variedade, eu já até falei para vocês aí no vídeo passado, essa aqui é da variedade Crespa. Essa aqui chama 55WC. Muito boa. E olha só o porte dessa alface, gente. Uniformidade bacana. Praticamente todas são iguais. Olha. Como eu falei para vocês no outro vídeo aí, além dela ser mega resistente ao penduamento, resistente a pragas, aos fundos aí, principalmente aqui na região, tem tido muito oídio, né? Essa aqui não sofre praticamente nada. E sem contar a precocidade, né? Com 30 dias, uma alface já chega no porte de colheita, vale muito a pena. Como eu comentei no vídeo passado, essa aqui, ela conseguiu vencer a Jade. Aos amantes aí da Jade, gente, da Sacata, só tem deixar para vocês aí, nem sei o que falar, sinceramente. Mas está válido aí. Inclusive ainda tem ali algumas mudinhas da Jade, da Sacata ali. Eu não abandonei ela por completo, mas por enquanto, todo o ano de setembro até janeiro, eu vou produzir somente a 55WC. Porque é melhor para a minha região. Depois eu volto a produzir a Jade também. Mas é isso aí, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui, para embalar. Aqui a gente utiliza esse cone aqui. A gente pegou um balde de suplemento aqui e cortou os dois fundos, ficou bacana assim. A gente coloca ele, pega o saquinho. Olha como é bem fácil. Faz isso aqui. Pegar o face. Tira as folhas, como eu falei para vocês, essa aqui ela está perdendo na média de duas folhas. Olha só. Peguei ela. E olha, simplesmente isso aqui, gente. Coloquei. Levanto aqui. Eu poderia muito bem apertar ela para baixo e passar toda para o fundo, como o pessoal faz, só que vai amassar as folhas. Eu não quero perder a qualidade do meu produto. Eu prezo muito a aparência do produto. Então, eu prefiro fazer esse aqui. Demora um pouquinho, mas demora. Só que eu não amassar as folhas, né? Gente, olha a apresentação desse pé de alface. Quem não gostaria de comprar um pé de alface desse? Fala a verdade. Quem não gostaria? Gente, olha aí. Olha isso que lindo. Eu empolgo. Eu fico muito empolgado. Mas olha isso. O cliente vê isso aqui, ele te apaixona. Compra na hora. Sacolão. Colocar lá assim, ó. O pessoal vai ver e vai comprar na hora. Não vai nem chorar em pagar um pouco mais caro. Mas é isso aí, gente. É bem prático mesmo. Bem fácil. Não precisa mais de nenhuma demonstração. Vou mostrar para vocês mesmo essa dica. Eu acho que vale a pena vocês fazerem isso. Ah, o tamanho do saquinho. Eu sei que vocês vão perguntar aí no vídeo. Esse saquinho é o M. Para facilitar mais para vocês. Toda bobina M, assim, desse sacolão que vocês compram, né? Toda bobina M, na verdade. Ela vem com coloração amarela. Então, só para facilitar também a coloração amarela. Inclusive, acho que eu tenho até o fundinho dela. Aí, pessoal. É a coloração amarela. Fica mais fácil para identificar, né? Então, é o M. Vocês podem procurar lá. Tem várias formas. A dica é essa. Eu trouxe para vocês. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Pessoal, eu só tenho a agradecer a todos vocês mesmo aí pelo apoio. Cada dia mais o canal está crescendo. Graças a Deus. E graças a vocês também. Então, os meus agradecimentos. Um abraço para todos. E até a próxima. Ah, por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha, seu comentário, seu like, compartilhar com os amigos. Beleza? É isso aí. Tchau.